Para falar das operações, alô David Martins, é contigo meu filho. Oi João, primeiro eu vou conversar aqui com a Major Viviane, que também está integrada nessa operação. Responde pela região de Cabedelo. Major Viviane, bom dia. Durante a operação, agora há pouco, duas armas apreendidas e uma pessoa baleada. Como é que foi essa ocorrência lá? Bom dia. Então, exatamente. Nós fomos recebidos lá no bairro do Renascer, durante o cumprimento do mandato da prisão, nessa operação, por cinco indivíduos armados. Estavam na entrada do bairro, duas pessoas foram presas, duas armas apreendidas, houve troca de tiros, fomos recebidos com disparos de arma de fogo, mas conseguimos incapacitar um deles momentaneamente e foram conduzidos até a central de polícia. Muito bem. O coronel Sérgio está aqui também, vai falar com a imprensa. Vamos ouvir aqui o coronel a respeito da operação. ...feita pela PM, principalmente para dar uma resposta a essas facções que tentam também se instaurar aqui na cidade de uma pessoa, a polícia militar de maneira rápida também. Vamos lá, vamos ouvir o coronel aqui falando sobre a operação. Vamos lá. Sem sombra de dúvidas, uma operação importante. Nós já estávamos planejando essa operação, juntamente com o GAECO, do Ministério Público, e escolhemos a data de hoje, pois hoje nós temos uma diretriz do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, dando início à operação força total que acontece em todo o país. Então, logicamente, nós aproveitamos essa data, demos aí até o momento ao cumprimento de 25 mandatos de prisão. Foram três armas de fogo apreendidas durante esses cumprimentos de mandato de prisão. Mas é importante salientar também, David e o amigo que está aqui, que só essa madrugada foram cinco armas de fogo apreendidas na região metropolitana. Isso demonstra o compromisso dos nossos policiais militares no combate a essas facções criminosas. Agora, nós não podemos deixar de esquecer que, infelizmente, nós temos uma legislação muito fragilizada, que acaba estimulando, de certa forma, a impunidade. E se vocês acompanharem, vocês que trabalham na área da reportagem policial aqui no estado da Paraíba, e eu não duvido, isso acontece em todo o país, vocês podem observar que, geralmente, as pessoas que são presas, sempre são as mesmas, né? São pessoas que são presas cometendo vários tipos de delitos, passam curtos períodos de tempo no sistema prisional, muitos acabam até saindo na audiência de custódia, e a Polícia Militar e as demais forças de segurança acabam tendo que prender esses elementos novamente. Então, aqui a gente não quer apontar dedos para ninguém, sobretudo para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é parceiro da Polícia Militar, das forças de segurança, mas também tem os seus limites, logicamente, dentro do que é determinado pela legislação. Então, a gente entende que essa discussão é mais ampla, é uma discussão que a gente precisa, que a sociedade, não paraibana, mas a sociedade do nosso país, a sociedade brasileira, tem que encarar e nos mexermos, junto com os nossos parlamentares, para que a gente possa ter uma mudança na legislação, e que essas pessoas que repetem os crimes de forma reiterada, elas possam passar mais tempo na cadeia, que é o lugar onde essas pessoas têm que estar. Nós estamos levando agora 25 pessoas presas, e esperamos que elas demorem um pouco mais, porque quando a gente faz um estudo, e a Polícia Civil, ela tem esse estudo até mais detalhado, porque trabalha com investigação, você vê que, infelizmente, quem muitas vezes acaba morrendo ou que comete os CVL, sempre são as mesmas pessoas, que são pessoas que acabam se envolvendo aí com essas facções criminosas. Muito bem, isso aí é o Coronel Sérgio, comandante da Polícia Militar. Ele falou de um fenômeno aí, que realmente chama a atenção, é de prender várias vezes as mesmas pessoas. Além disso, quando não é prendendo as mesmas pessoas, várias vezes, é uma coisa que é esquisita e que acontece muito, é prender quem já está preso, que mesmo por trás das grades, continua agindo com o crime aqui fora. João, eu volto com você. Como isso acontece? É a pergunta que a gente faz. Obrigado, David. O cara preso, como que ele consegue coordenar e ainda dominar o crime do lado de fora? Como? Precisamente responder, né?